Bem-vindo para mais um tutorial no canal da CELC, sou o César e nesta aula será apresentado como validar múltiplas imagens com JavaScript, isto é, será apresentado como implementar o formulário no qual eu posso selecionar arquivos, no momento aqui ele está apresentando somente a opção de selecionar imagens, apresentou que é válido e eu não consigo selecionar arquivos que não são imagens, no entanto o usuário consegue burlar, porque eu tenho primeiro a validação no HTML, mas essa pode ser burlada, se eu clicar em inspecionar no botão selecionar arquivos e alterar apagando que só aceita imagem, eu retirei este atributo, se eu clicar em escolher, agora posso selecionar um arquivo XML, um arquivo diferente de imagem, o usuário retirou a validação do HTML, no entanto vamos ter a validação no JavaScript, o arquivo XML não é uma imagem válida, no entanto mesmo que o usuário tenha desativado o HTML, tem a validação no JavaScript, mas no JavaScript o usuário também pode desativar, então por que eu preciso implementar no HTML e no JavaScript, isso porque você já vai ter uma validação no front-end, o usuário leigo não sabe que pode retirar este atributo, o usuário já sabe que pode retirar este atributo, tem a validação no JavaScript, se o usuário desativar o JavaScript e conseguir enviar para o back-end, eu preciso ter a validação no back-end, então por que eu preciso ter a validação nos três locais, a validação no HTML e a validação do JavaScript é realizada no navegador, não é feito uma requisição para o servidor, assim reduz requisições para o servidor, reduz consumo do servidor, reduz os custos, por isso é importante ter a validação no front-end, se a validação do front-end não funcionar, ai sim temos a validação do back-end que será implementado nas próximas aulas, então deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais, e bora implementar a validação de múltiplas imagens com JavaScript, nesta aula será utilizado o editor Visual Studio Code e o navegador Google Chrome, abro o gerenciador de arquivos, acessei o disco C, sendo o disco principal do meu computador, em seguida criei o diretório CELC e dentro desse diretório CELC eu implemento o projeto, abro o diretório CELC no editor Visual Studio Code, há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando, criei o arquivo index.html, em seguida começo a digitar, eu tenho a opção HTML5, ele completa a estrutura básica do HTML, indico que é português Brasil, o idioma da página e o título, coloco CELC, validar múltiplas imagens, imagens, copio o nome que eu atribuí, e acrescento também um título utilizando a tag h2, abro no navegador, em função de ser um arquivo HTML, eu simplesmente arrasto este arquivo index e será aberto, e tenho CELC validar múltiplas imagens, o título na aba do navegador e também o conteúdo, sendo este título, primeiro eu crio o formulário utilizando a tag form, abro a tag e finalizo a tag internamente, eu crio um campo, para isso utilizo a tag input, quero trabalhar com o arquivo, tipo type file, em seguida um name para este campo, com o nome de input imagens, pego este nome e também atribuo para o atributo id, input imagens, quero trabalhar com múltiplas imagens, múltiplo, eu quero aceitar somente imagens, então eu indico que eu aceito somente arquivos que tiverem o mime type, image, barra, em seguida eu coloco o asterisco, indicando pode ser qualquer extensão, uma imagem, jpeg, png, gif e assim por diante, coloquei um comentário, só para auxiliar, agora eu posso trabalhar com o javascript, abro a tag script, finalizo a tag, primeiro preciso receber o seletor do campo, para isso ele está dentro do atributo id, eu simplesmente coloco o document.getElementById e o nome do seletor input imagens, depois que eu receber, eu atribuo para uma constante com o nome de input imagens, recebi o seletor, agora eu preciso identificar quando o usuário selecionar um arquivo, para isso eu implemento o seguinte, aguardar alteração no campo imagem, utilizo o input imagens, esta constante que recebeu o seletor, eu estou aguardando o que aconteça neste seletor, eu utilizo o addEventListener1 ou 20, para aguardar alguma coisa, aguardar uma alteração, se o usuário fez alguma alteração no campo, execute uma função, e esta função recebe todos os dados, sendo os arquivos como um evento, sendo um parâmetro, abro chave, fecho a chave, pois é uma função, e dentro desta função, eu preciso percorrer a lista de arquivos selecionados, porque eu posso selecionar mais de um arquivo, atualizo a página, ctrl f5 para recarregar o javascript, clico em escolher arquivos, seleciono estes três arquivos, eu selecionei mais de um arquivo, porque eu tenho múltiplo, se é mais de um arquivo, preciso utilizar o for, para percorrer a lista de arquivos selecionados, coloquei o comentário, para facilitar, utilizo o for, em seguida uma constante, e esta constante recebe os dados do arquivo, um único arquivo, e eu quero ler os dados dos arquivos, os arquivos, os arquivos estão neste parâmetro e, conforme eu setei, depois utilizo o target.files, importante, essa é no final, e os dados do arquivo, estão dentro desta constante, se estão dentro desta constante, eu posso dar um console.log, só para imprimir, e conferir o que eu estou recebendo, venho no navegador, dou um ctrl f5, importante ctrl f5, para recarregar o javascript, seleciono estas três imagens, clico em abrir, tem os três arquivos, eu esqueci de clicar em inspecionar, venho no console, e tenho o file, este console.log que eu dei, é estes três consoles, eu tenho o nome do arquivo, o tamanho, o tipo, então esse tipo que será utilizado, sendo o mimitype da imagem, eu posso criar um array de mimitype, que serão aceitos, eu crio uma variável, com o nome de extensão permitida, abro um array, e dentro deste array, coloco o jpeg, conforme eu copiei do navegador, e também eu aceito png, eu selecionei alguma imagem png, não, eu seleciono uma imagem png, retorno nos rascunhos, e confiro, este é jpeg, e esta imagem é png, clico em abrir, conferir no console, eu tenho imit png, você pode pesquisar na internet, por mimitype, isso significa mimitype, ou conforme eu apresentei aqui, pego a imagem, seleciono, e consigo visualizar o mimitype, eu recomendo que você pesquise um pouco sobre mimitype na internet, deixo este console.log no momento, só faltou colocar aqui um comentário, lista de extensões de arquivo permitido, e aqui abaixo, eu preciso verificar se a extensão do arquivo é válida, se extensão permitida, eu tenho este array, em seguida eu utilizo o include, utilizo este método para verificar se o mimitype da imagem que eu selecionei, está dentro deste array, depois do include, eu preciso verificar, então é este método, primeiro eu passo o arquivo, então ele está dentro do arquivo, conforme eu setei aqui no for, eu tenho todos os arquivos, e aqui os dados de um único arquivo, conforme eu dei o console.log, peguei este arquivo, eu quero somente o type, esta chave do array, coloco o ponto type, somente ele quebrou a linha, não é para quebrar a linha, se for válido, acessa este if, se não for válido, acessa este else, e quando acessar este else, eu preciso criar a mensagem de erro, e depois enviar para o HTML, primeiro eu crio a mensagem de erro, utilizo var para criar, em seguida msghtml, depois eu preciso excluir este var, no entanto, no momento eu deixo aqui, caso eu esqueça, depois você exclui, abro o template string, abro crase, finalizo a crase, e dentro abro p de parágrafo, finalizo o p de parágrafo, e dentro do p de parágrafo, eu coloco a frase, primeiro a palavra erro, e em seguida o arquivo, quero pegar o nome do arquivo, preciso utilizar o javascript, coloco o cefrão, abro chave, fecho a chave, isso porque eu estou utilizando o template string, pego o arquivo, lembro do console.log, significa que eu quero agora pegar alguma coisa, é o nome do arquivo, name, ponto name, o arquivo, depois tem o nome do arquivo, completei a frase, não é uma imagem válida, necessário selecionar uma imagem jpeg ou png, em função de ser um erro, posso acrescentar um CSS inline, style, coloco color, e depois da cor, hashtag F00, e preciso enviar para o HTML, crio aqui acima, abaixo do título, o seletor responsável em receber a mensagem de sucesso ou erro, pego a tag spam, finalizo a tag spam, e internamente coloco o atributo id, e o seletor imsg, preciso agora receber este seletor imsg, recebo aqui acima, então vai ser o imsg, e o nome do seletor é imsg, corrigir esta mensagem, receber o seletor para enviar a mensagem, agora eu criei a constante imsg aqui acima, aqui abaixo não preciso mais variável, lembro que eu havia citado que havia necessidade de retirar, inclusive aqui não é a mesma, então aqui é a variável, eu deixo ainda, não deve ser retirado, agora eu pego este imsg, e envio esta mensagem para o HTML, eu quero enviar para o HTML a mensagem, utilizando o before and, adicionar a mensagem no final, isto é, se eu já tenho alguma mensagem, não deve ser excluído a mensagem anterior, msg é a constante que eu criei acima, quando eu recebi o seletor, insert, porque eu quero inserir no final um HTML, para isso utilizo o before and, e vai ser o que está dentro de msg.html, é esta variável, ponto e vírgula, eu seleciono somente arquivos inválidos, eu coloquei o tipo de arquivos que eu aceito, eu só aceito imagem, se eu tentar selecionar arquivos, ele só apresenta imagem, eu quero selecionar arquivos com extensões diferentes, eu comento isto daqui, para vocês terem como exemplo, vocês podem ter a validação no javascript, como também no HTML, aqui eu estou validando no HTML, só aceita imagem, e aqui eu tenho javascript, estamos implementando, eu retiro a validação do HTML, e só utilizo a validação do javascript, dou um ctrl f5, agora eu posso selecionar arquivos com outras extensões, eu tenho este arquivo XML, seleciono este arquivo, ou eu tenho aqui, aqui eu também tenho XML, seleciono estes três arquivos, eu tenho o arquivo documento XML, não é uma imagem válida, já os outros dois arquivos, passou pela validação, quando passar pela validação, eu também quero apresentar uma mensagem de sucesso, posso pegar isto daqui, para facilitar, primeiro, eu altero a cor do texto, altero para o verde, em seguida a mensagem, erro, não é erro, altero, o arquivo é uma imagem válida, e esse restante do texto eu não preciso, só conferir, o arquivo é uma imagem válida, e acrescente no final, confiro, dou um ctrl f5 para recarregar, posso fechar o console, não, deixo no momento o console, seleciono estes três arquivos, abrir, este arquivo é inválido, e outros dois arquivos são válidos, seleciono mais dois arquivos, clico em abrir, ele acrescentou na parte inferior, mas observem que, se tiver o upload, será realizado o upload somente destes dois arquivos, estes outros três, eles já não existem mais, eu preciso retirar esta mensagem, para isso, antes das extensões permitidas, quando o usuário selecionar alguma imagem, eu limpo o seletor que recebe as mensagens, utilizo msg, esta constante, que possui o seletor msg, será um html, para isso, utilizo inner html, o html, no nosso caso, é algo vazio, só conferir, ok, é exatamente isso, dou um ctrl f5, seleciono estas três imagens, incluindo um arquivo que não é imagem, um arquivo inválido, e outros dois são válidos, seleciono agora estes três arquivos, clico em abrir, são os três arquivos válidos, o console.log na linha 46, eu não preciso mais, eu comento o mesmo, assim não será mais apresentado, dou um ctrl f5 para recarregar, seleciono estes três arquivos novamente, não tem mais o console, primeiro arquivo é um xml, não é uma imagem válida, necessário selecionar uma imagem jpeg ou png, as outras duas imagens são válidas, assim eu apresentei para vocês como implementar a validação utilizando o javascript, tem a validação com javascript, também você pode utilizar a validação através do html, no entanto, ambos podem ser burlados, por que podem ser burlados? porque estão do lado do cliente, estão do lado do navegador, observem, ctrl f5, se eu clicar em escolher arquivos, só apresentou imagem, mas se algum usuário clicar botão direito, inspecionar, eu clico no inspecionar no botão escolher arquivos, e eu tenho o seguinte, só diminuir aqui, e tenho o tipo de imagem, se eu apagar isso daqui, até o aspas duplo, eu apaguei, anteriormente eu não consegui selecionar o arquivo que fosse diferente de imagem, e agora eu consigo, eu fiz alguma alteração no código fonte? não, eu fiz alteração no navegador, e consegui selecionar um arquivo inválido, se eu não tivesse a validação através do javascript, esta validação do html seria inútil, mas mesmo tendo a validação através do javascript, o usuário consegue burlar, por isso é importante também ter a validação no backend, isto é, no nosso caso, será apresentado como validar a extensão da imagem com php, isso será abordado nas próximas aulas, então deixe seu like, inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.